Então, mas qual que é a relação do faturamento com a logística? Aqui nós estamos falando de faturamento como processo. É importante a gente deixar isso bem claro. E a sua relação está porque o faturamento é uma das etapas mais importantes desse conceito que é fundamental para a logística, que é o conceito do ciclo do pedido. Vamos relembrar, o que é o ciclo do pedido? O ciclo do pedido é todas as etapas, todo o processo necessário para fazer um produto e ir até o cliente. Então, esse produto, mesmo que já estando de posse da empresa, tem todo um processo que é necessário para fazer ele sair da empresa e ir até os clientes. E quais são essas etapas que o produto segue? Primeiramente, nós temos que receber esses pedidos dos clientes. Então, cada empresa tem um tipo, tem um canal que faz com que os clientes possam fazer os pedidos. Nós vamos ter o processamento desse pedido. O que é o processamento desse pedido? É entender o que o cliente quer, verificar se o produto tem estoque, as quantidades, as características que o cliente quer. Então, é feito todo esse processamento de separação, preparação para transporte, embalagem. Tudo é feito aqui nessa etapa. Quando isso foi feito, aqui a gente entra no conceito que a gente está tratando aqui hoje. Nós vamos faturar esse pedido. O que é isso? É basicamente, ó, cliente, o produto está aqui, está ok, dentro das condições que nós acordamos. Agora eu preciso que você pague ele. Eu vou faturar o pedido e aí o cliente vai pagar para então a empresa fazer a distribuição. A distribuição nada mais é do que a expedição, o transporte desse produto da empresa até o cliente. Então, todas as empresas, elas aplicam o conceito de ciclo do pedido e o faturamento desses pedidos tem uma importância muito grande dentro desse processo. Por quê? O faturamento de pedidos representa, é uma etapa importante, porque quando ela é feita de maneira incorreta, isso aí pode prejudicar a operação da empresa e gerar prejuízos. Seja na receita, pois a empresa vai receber menos, ou seja, nas multas. Pois, igual eu falei, o faturamento está diretamente ligado aos impostos que vai ser cobrado em cima das operações da empresa. Se o processo for feito de maneira incorreta e o governo entender isso como uma fraude, ele vai aplicar multas e penalidades à empresa. Então, esse processo é muito importante. Ele tem que ser feito de maneira bem estruturada, porque vai envolver diretamente os clientes, vai envolver o faturamento, o dinheiro que vai entrar na empresa e está diretamente ligado à operação e a dinheiro, ao sucesso monetário da empresa. Vale lembrar que o sucesso do ciclo do pedido, ele é medido de acordo com o seu tempo, ou seja, quanto mais rápido for esse ciclo, mais rápido o produto vai estar de posse dos clientes. E isso é valor, ok? E como que funciona o processo? Basicamente, são três etapas que compõem o processo do faturamento. O primeiro deles é a cobrança. Aqui, nesse caso, cada empresa tem uma forma de fazer a cobrança para o seu cliente. Isso, geralmente, já é acordado pelo setor de vendas, pelo departamento financeiro da empresa. Os mais comuns são boletos, às vezes até o crédito dos clientes junto com a empresa, instituições bancárias, tem clientes que, tem empresas que podem oferecer carnês. Então, tem uma série de métodos para que os clientes possam pagar as empresas pelos produtos. Então, dentro do processo do faturamento, tem essa etapa de cobrança. Tem a etapa, essa talvez seja a mais crítica dentro do processo do faturamento, que é a emissão dos documentos fiscais. Eu até deixei aqui, porque são muitos documentos que a gente tem que tratar. O primeiro deles é a NFE, que é a Nota Fiscal Eletrônica. Isso aqui, todo produto, toda empresa tem que fazer a expedição dessa nota fiscal eletrônica. Vale lembrar que um documento fiscal é um documento que comprova as operações de venda de bens ou prestações de serviço entre empresas, órgãos públicos ou até mesmo pessoas físicas. Então, ele tem que ser expedido, esse documento, que é a Nota Fiscal Eletrônica. Aqui vai tratar das características do produto e o valor que a empresa fez a venda para o seu cliente. Temos também o CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico. Aqui, quando há necessidade de transporte do produto da empresa para os clientes, tem que fazer a emissão desse documento, porque ali vai comprovar que a empresa é de posse da empresa ainda, aquele produto, que ela está fazendo o transporte para que ele seja entregue a um cliente. Temos também a NFS, que também é uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. Então, diferente da Nota Fiscal, aqui é relacionada a produto, aqui é relacionada a serviço. Temos também a NFCE, que é um documento fiscal eletrônico para o consumidor final e está alinhada às propostas do Speed Fiscal. Trata-se de um documento que pode ter o DANF, que é o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, impresso por uma impressora comum. Então, basicamente, porque a Nota Fiscal Eletrônica é um documento que não é físico. A Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica é um documento que a gente já pode, através do DANF, ter um impresso para que seja entregue fisicamente aos clientes. Temos também o MDFE, que é o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos. Isso aqui, basicamente, é a união de todos os documentos necessários para realizar o transporte de cargas. Mais uma vez, por que é importante ter esses documentos de transporte? Caso esteja tendo uma blitz, uma auditoria, uma fiscalização, e for pego um caminhão, que seja um carro, transportando produtos e que não tenha esses documentos, pode ser entendido como contrabando e roubo de carga. Então, é muito importante ter toda essa documentação mostrando que ali está tratando de uma atividade comercial. Beleza? Temos também a NFA, que é a Nota Fiscal Avulsa. Isso aqui, geralmente, é expedido por microempreendedores, pequenas empresas, que é, basicamente, entregar uma nota fiscal mais simples aos consumidores. E também temos... É isso mesmo. Então, temos também, claro, o CFE, que é o cupom fiscal. A gente pode entender como a gente vai em varejo, uma loja, tem a emissão desses cupons fiscais. Então, é basicamente isso. É aquele papel que mostra que você fez a compra, que ali está o valor, e, geralmente, ali também já está mostrando a quantidade de imposto que é pago em cada compra. Então, fica a cargo do faturamento realizar a emissão desses documentos. Cada tipo de produto, cada tipo de operação vai ser necessário alguns desses documentos. Isso aí tem que ver o enquadramento da empresa e de sua operação. E tem a terceira etapa, que é o manifesto barra despacho do transporte, que é, basicamente, juntar a documentação. 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 Para realizar esse transporte. Aquilo que eu falei, quando a empresa está envolvida com o transporte do seu produto, ou contrata a empresa terceirizada, tem de ser feito esse manifesto e despacho do transporte, que é com a conferência de todos os documentos fiscais e de todos os produtos que estão sendo transportados. Pois, caso haja uma divergência entre os produtos e as notas que estão sendo transportadas, isso aí pode gerar penalidades e multas para a empresa. Então, basicamente, é isso. Esses três processos. Cobrança, emissão dos documentos fiscais e o despacho do transporte. O transporte.